Uma noite fugiria A senha é a ferida Sara Mesmo num sonho franzino Eu não me perdi sem ti Não desisti e me ergui de novo Parti e voltei, morri e renasci Na boca do povo Ai, ai, ai Sertuga de gema é um problema Coração em alvoroço Todo tacho quer tampa Toda a imperial quer o seu termoço Quando batemos no fundo Queremos outro poço Eu não provei tréguas Bebi milhas e léguas Perdidas e achadas Se os ventos são uma rosa Espinhos e vírgulas Há mais vida que prosa E já enterrei as armas Dispensei as sentinelas Eu não me perdi sem ti Eu não me perdi sem ti Não desisti e me ergui de novo Parti e voltei e morri e renasci Na boca do povo Ai, ai, ai Sertuga de gema é um problema Coração em alvoroço Todo tacho quer tampa toda a imperial Quero o seu termoço Quando batemos no fundo Queremos outro poço Ai, ai, ai Sertuga de gema é um problema Coração em alvoroço Coração em alvoroço Queremos outro poço Quando batemos no fundo Queremos outro poço Coração em alvoroço